Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Você já chorou em podcast? Porra pra caralho! O Cris Figueiredo, velho, foi lá, a gente tomou um shot de tequila. Você chorou com o Cristian? Cristian, sabe por quê? Porque ele foi lá no começo do canal dele e ele falou, ele olhou minha casa e falou Vilela, um dia eu quero isso daqui pra mim, eu quero casar, quero ter uma família, não sei o que. E ele voltou, ele tá com a vida que ele sonhou ter e ele falou, Vilela, eu sou você do futuro. E a gente entrou numa pira dessa e a gente começou a chorar e ele tinha me dado, tem um presente inútil que eu sempre peço, tinha me dado umas meias de calabresa, a gente começou a secar, a gente começou a secar as lágrimas com a meia de calabresa e aí ria, porque era ridículo a gente com a meia secando, a gente chorou pra caralho, mas muito cara, porque falou de filho também, é outra coisa que pega, ele começou a falar do filho e meu filho teve um puta problema pra nascer, o cordão umbilical saiu antes e se saísse o filho ia sufocar ele. Ia enforcar, né? E aí teve que fazer de urgência, porque ia ser natural, de urgência foi pra cesárea. Então, o que eu tô vendo? Eu tô vendo minha mulher aqui, tranquilo, aquela esparto, né? Musiquinha, luz colorida, numa banheira. Humanizado. Humanizado. E tudo lá, porra, do caralho, né? Foi caro pra caramba, mas tamo curtindo aqui, né? De repente eu vejo a médica subindo na maca, com a mão aqui segurando a cabeça do moleque e, cara, falando umas coisas pra mulher, chama não sei quem. Uma tensão já. Não, chama não sei quem, pegaram a maca, saíram e eu só fui atrás. E, cara, eu nem perguntei nada, porque eu falei, cara, eu não quero atrapalhar. Deu alguma merda, se eu ficar perguntando, eu quero que resolva logo. Então, eles saíram correndo, eu fui atrás pra sala e eu não sabia o que tava acontecendo. E eles foram pra sala de cesárea e a mulher, nem foi ela que fez a, retirou o parto, porque ela tava segurando a cabeça, porque se a cabeça saísse, ia apertar o cordão e ele ficava alguns segundos sem oxigênio e podia dar, não sei, com algum problema. Então, ela segurando o negócio e a outra mulher dando anestesia, não deu tempo de pegar a anestesia da minha mulher, mas a mulher falou, eu tô sentindo me cortar, tô me cortando. Cara, imagina o desespero. Caralho, que cena rio, cara. E eu olhando, sabe o que parecia? Deu office, parecia que tinha uma câmera e eu olhava pra câmera assim, porque ninguém tava me percebendo. Imagina que você tá num canto, a coisa acontecendo, os médicos aqui, aquele terror, eu segurando a mão da minha mulher aqui e ela, ai, eu tô sentindo, a anestesia não pegou. Eu falei, não, vai ter tudo bem. Logo em seguida, pegou a anestesia, ela parou de sentir e cortando e a médica falou, desculpa, eu vou ter que cortar meio, porque ela é modelo. E a médica falou, putz, eu vou ter que fazer um corte meio tosco, porque tem que fazer logo, cara. E a mulher e eu falei, caralho, corta logo essa... vai pensar com estética agora, vai. E aí, e eu rezando pra cara, não sei se você acredita em Deus, acredita em Deus pra caralho. E aí eu vou falar uma coisa que parece até engraçada, mas na hora passou na minha cabeça. Falei, cara, eu vou fazer uma promessa, se eu nascer perfeito, o que é a coisa que eu mais gosto, eu falei, porra, ou é punheta ou é chocolate. Vai tomar no cu. Aí eu falei, não vou negociar com Deus com punheta nessa hora. Eu falei, vou ficar sem chocolate até o final do ano, sei lá, era agosto, eu não comi chocolate, nada de chocolate até o final do ano, porque eu falei, punheta eu não posso, vou parar de bater punheta, Deus, não, né? Ele já queria que você parasse. É, já queria que parasse. E aí nasceu tudo bem, foi... cara, ele nem sentiu. Caralho, mas que sofrimento, hein, mano? É, mas ele nem sentiu. Pro bebê foi tranquilo, mas pra gente, quer dizer, minha mulher não sabia também. Minha mulher tava mais uma noção daquilo, porque ela não sabia. Eu que comecei a sacar o que era mais velho, e aí quando ele começou a falar... Eu imagino a preocupação da mulher segurando a cabeça do seu físico. É, ela não pode vir agora. Não, ela era a pessoa que tava com o lance na mão, cara. Mas como assim a cabeça, ele tava querendo sair? Não, já tava a dilatação pronta e o bebê já tava saindo, só que ela percebeu... Imagina, aqui tá a cabeça do... posso tá falando besteira. É prolapso de cordão, mas aqui tá a cabeça e o cordão tava aqui em cima. Então ele sai apertado. Então a cabeça tava... ia esmagar o cordão. Isso sufoca a finança. E o cordão é onde passa oxigênio, passa tudo. E ele ia ficar sem oxigênio. Então ela ia empurrar a cabeça pro cordão ficar solto aqui fora. Porque ela tomou um susto porque o cordão saiu antes. E não pode sair antes, entendeu? E ela falou que é um em cada, sei lá, mil casos, ou dez mil, ou cem mil. É muito raro isso. E aconteceu. Então ela ficava com a... Cara, imagina segurar a cabeça do moleque, cara. Eu sou agradecido a ela pra caralho. É, porque eu acho que do jeito que a mulher já tá, o bebê tá projetado. É, já tá projetado. Exatamente, já tá pronto já pra sair. A gente, sabe, eu passei, sei lá, quatro, cinco horas de preparação. Ele, sabe, vai aumentando a dilatação. O bebê já vai se preparando, ele vai colocando. Eu não manjo muito, então posso acontecer. Tá ficando posicionado, bonitinho e tal. Caralho, mas foi intenso. E aí quando o Cris começou a falar do filho dele, também a gente se emociona pra caramba. Porque essas coisas me pegam.